Seis horas e cinquenta e sete minutos, pela primeira vez o Amazonas é sede do encontro da Federação Nacional de Juntas Comerciais. É uma assembleia que discute melhorias no comércio brasileiro em todo o país. O encontro aconteceu no Centro Cultural Povos da Amazônia e reuniu aproximadamente 20 representantes de outros estados brasileiros. O encontro acontecia tradicionalmente em Brasília, mas agora será realizado em cada estado do país. Eles são representantes dos empresários que trazem essas demandas, onde são discutidas nas assembleias e daí a gente vai levando. Trazem para cá, cada junta discute no seu colegiado e depois a gente discute pela Federação aquilo que é importante e necessário para o desenvolvimento do Brasil. O objetivo desse encontro, reunindo representantes de vários estados do país, é a troca de informações e experiências para ajudar no desenvolvimento de metas e também na padronização do comércio brasileiro. Além de debates para a melhoria deste setor da economia, as juntas comerciais também destacam os avanços de cada estado. A nossa junta comercial é 100% digital, não tem mais papel. Todo o estado do Amazonas já é digital. Ainda segundo o presidente da Jusé, neste mês será lançado um novo projeto. O empresário que planeja abrir uma filial em outro estado não vai precisar viajar para registrar. Toda a documentação poderá ser tirada aqui em Manaus. Uma agência bancária inaugurada no Shopping Felipe Dau deve beneficiar permissionários e também moradores na Zona Leste da capital. Quem mora na Zona Leste ou trabalha no Shopping ganhou uma opção para realizar serviços bancários. A agência fica no mezanino e possui mais de 80 metros quadrados. O prefeito Arthur Virgílio Neto esteve na inauguração e ressaltou a importância da agência no local. Todo e qualquer serviço que possa ser útil aos moradores em torno do Felipe Dau, eles venham para cá. Porque facilita o trabalho deles e ao mesmo tempo eles atraem vendedores para as lojas que nós queremos repletas de compradores. Agora eu vou mudar de assunto para falar de uma promoção mega especial. Você aí de casa quer ganhar uma super cesta de produtos alimentícios com o oferecimento do supermercado Ataque? Olha, é muito simples. A nossa produção vai às ruas da cidade, procura pessoas desconhecidas e se você conhecer a pessoa que vai aparecer aqui na nossa tela, tanto você quanto ela ganham os prêmios. É o nosso quadro Você no 6 Horas. Vamos ver quem foi o alvo de hoje? Tá aí então, você vê as imagens aí, a gente pegou essa pessoa na rua para ganhar a cesta. Você traz essa pessoa aqui na TV em Tempo? Tanto você quanto a pessoa que foi o nosso alvo vão ganhar a cesta oferecimento do supermercado Ataque. Se você aí de casa está ligadinho no nosso programa, conhece essa pessoa que está na nossa tela, traz ela aqui na sede da TV em Tempo, SBT Amazonas. Como eu falei, vocês duas vão ganhar cada uma uma super cesta do nosso patrocinador Ataque. Fica de olho que você pode ser o nosso próximo alvo. Um bom final de semana para todo mundo e a gente se vê na segunda-feira, 6 em ponto. Eu te espero.